Ó, eu tô aqui me acabando nesse abacaxi que eu não resisto abacaxi. De tudo que a gente tem aqui, o que dá pra levar à tarde pra comer? Por exemplo, eu posso à tarde comer um abacaxi? Umas três fatias? Umas três fatias. E a grosura é de um dedo, geralmente, fatia. É, como lanchinho da tarde. Como lanche da tarde. Mas não tem que... Eu já escutei nutricionista falando que tem que misturar alguma farinha aqui. Por exemplo, uma linhaça? É porque daí dá mais saciedade. Tem muitas pessoas que tem assim, ah, eu como uma fruta e parece que eu não comi nada. Se a gente mistura, pode ter uma linhaça, uma farinha. A saciedade é isso. É que no abacaxi, no caso, não daria. Mas uma banana com aveia dá muito mais saciedade. Eu posso comer uma cenoura à tarde? Pode. Só uma cenoura? Pode. É bom. Pepino você também pode comer, sim. Porque geralmente as pessoas falam assim, não, vou comer um lanchinho, tomar um iogurte à tarde. Mas eu não posso comer uma cenoura? Pode. Sei que é diferente, mas é que a cenoura tem tantos benefícios. Mas eu tenho vários pacientes que fazem os palitinhos de cenoura para comer à tarde ou no meio da manhã, porque é prático, né, Lu? Então é um lanche rápido, prático. Leva picadinho e come. Pode. Amélia do Santo Amaro perguntou se pode colocar... São Fernando, Amélia, eu vejo para você, querida. Você pode colocar adoçante. Açúcar não pode, viu, Amélia? Açúcar não. A adoçante pode? Pode, mas eu acho que não há necessidade. Se ela fizer e tomar, ela vai ficar bem gostoso. Porque já é bem docinho, né? Já é bem docinho. Queridos e queridas, olha, hoje o nosso tempo acabou, vocês vão ficar agora com o Jornal Tarobá. Amanhã, infelizmente, nós não temos programa. Quarta também não temos programa, por conta das Olimpíadas. E na quinta-feira a gente retorna com vitrine e revista ainda pela manhã, às 11h30 da manhã. E a Leva vai voltar para nos ajudar a incrementar a gelatina para emagrecer também. Então são três gelatinas diferentes, super saudáveis e que vão te ajudar a emagrecer também, tá? Então eu vejo vocês na quinta, às 11h30. Amanhã e quarta a gente não tem, infelizmente. Mas tem toda a programação da TV Tarobá e da Band aqui para vocês, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana e tudo o que você fizer, faça com amor. Faça com amor. Tchau.